Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês como que eu uso o óleo de coco. O óleo de coco que eu tenho aqui é o óleo de coco copra, ele é extra virgem, ele é 100% natural, ele não tem conservantes, ele não é refinado e ele é prensado a frio. É importante, tá gente, que seja dessa maneira o óleo de coco que vocês vão usar pra passar no cabelo, que vocês vão usar pra passar no rosto. Esse óleo de coco, gente, quando está frio ele vira uma pasta, mas pode ver que quando está calor, ó, ele é assim, líquido, ok? Quando vocês forem comprar e ver que eles estão em pasta, gente, não liga porque é assim mesmo, tá? Quando está frio ele vira uma pasta. Então eu vou abrir aqui meu óleo de coco e eu vou mostrar a quantidade de quanto que eu uso. Gente, hoje eu vou passar no cabelo, tá? Mais ou menos uma colher, tem gente que fala que usa duas, mas eu vou colocar aqui uma colher pra ver se dá, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui no meu potinho. Vou colocar aqui. Entre uma ou duas colheres. Aí eu vou estar passando e vocês vão vendo se é o suficiente pra vocês. Gente, você pode passar no cabelo. Eu vou passar no cabelo agora de manhã e tem que ficar no mínimo três horas. Mas eu, geralmente eu passo e mais tarde eu dou uma lavadinha nele. Eu vou colocando aos poucos, assim, ó, e vou passando no cabelo. Tá? Esfrego na mão e vou passando, ó, tudinho nos cabelos. Pra deixar eles bem umedecidos e bem... Que peguem tudo. É bom vocês passarem, ó, e... De mexa e mexa, até pegar em todos os fios, praticamente, tá? Não vai conseguir passar em todos, né? Mas, ó... O pouco que você passe na sua mão, ele vai distribuindo para o restante dos cabelos, dos fios. Um pouco que você coloca, ó, gente, eu coloquei uma colher só, tá? Até agora. É... Você pode estar passando no rosto também. Ou você pode estar colocando a noite, passa a noite, gente, e dorme com ele e tira no outro dia. Olha só como ele pega. Um pouquinho que você passe, gente, ó, vai distribuindo em todos os fios. Gente, eu tô olhando pra lá porque eu tô olhando na... Na telinha da máquina, da câmera, tá? Ele é um produto maravilhoso, gente. Depois, quando vocês lavarem, vocês vão ver já de primeira o que ele faz. Como ele vai nutrir o seu cabelo já de primeira. Você já vai sentir a diferença. Se vocês quiserem passar de mexe em mexe, a repartir o cabelo e, ó, distribuindo... Gente, não precisa nem passar, olha, não precisa nem passar mais. Você só vai distribuindo e o óleo que fica na sua mão, ó, já vai pegando em todos os fios. Ó, porque ele vai passando de um fio pro outro. Eu já venho passando já algumas semanas que eu já venho colocando ele. E eu já estou sentindo que tá mudando muito meu cabelo. Porque eu era loira, eu pintava meu cabelo de loiro. Pintava não, né? Fazia luzes. E ele foi ressecando muito, 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 muito. E eu falei, não, agora eu vou voltar pra minha cor natural. Vou cuidar dele. Aí depois eu volto a puxar as luzes de novo, porque eu adoro. Então, ah, outra coisa. Vocês têm que passar com ele seco, gente. Não precisa lavar o cabelo, secar e depois passar ele de novo. Não. Se tá com o cabelo sujo, passa o óleo de coco. É uma vez por semana que se passa, tá? Não mais que isso. Olha, gente. Do meu cabelo, uma colher só já é o suficiente. Vocês podem estar usando ele na salada. Você pode estar fazendo uma comida e utilizando ele, porque ele não vai perder as propriedades dele. Olha, o meu foi uma colher. E eu acho que é o suficiente. Gente, pra mim, não precisa mais, porque já está bem umedecido. Já pegou em tudo. Gente, eu passo na raiz do meu cabelo também. Eu passo em tudo. Não só nas pontas, eu passo em tudo. E eu vi as meninas falando também que tem que ser desde a raiz até as pontas, porque vai pegar em tudo. Dizem que pra cabelo oleoso não faz mal, que cabelo, que ele vai estar tirando a oleosidade do seu cabelo. Eu não sei dizer se isso é verdade, se não é, mas eu ouvi as meninas falando que sim, que é verdade. Que ele tira a oleosidade do cabelo e da pele também. Pois se você... Ó, gente. Ele fica como se tivesse uma olhada. Aí eu vou passar também no rosto, pra vocês verem mais ou menos a quantidade que... Eu vou passar um pouquinho só, gente. Dá pra ver? Bem pouquinho, porque ele rende muito, 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 muito. Aí você vai passar no rosto, gente, um pouco só. Então vocês vão passar 15 dias direto. Então, passem a noite, dormem com ele. Aí no outro dia de manhã, vocês tirem. Gente, ele é bom pra tirar até maquiagem à prova d'água. Pense que maravilha. Esse óleo de coco é maravilhoso. E as meninas andaram me falando que ele... É... Vai esquecer a sobrancelha. Então, bora usar, né? Eu não sei se é verdade. Eu vou estar usando todas as noites. Pra ver se vai estar ajudando. E acho que a sobrancelha deve ser um processo mais longo, né? Mas a gente vai ter que experimentar. Pra ver se é verdade. E ele tira toda essa escuridão do olho. Ele vai afir sua pele. Então, vocês passem um tanto. Gente, não encharquem a pele, tá? Só um tanto. Aquele tantinho que eu falei pra vocês. Só que pegando em toda a pele, já é o suficiente. Então... Olha, ele tira a espinha. Porque vocês vão ver que ele rende muito. E esse pouquinho que sobrou, eu tô passando novamente nos meus cabelos. Olha, tá todo encharcado. Todo encharcado, ó. Pelo menos no meu, né? Que ele absorveu bem rápido. Não precisa mais que uma colher. Foi o suficiente. Gente, eu usei uma colher desse daqui, ó. Uma colher de sopa. Usei uma colher de sopa e coloquei no vidrinho. Então, meninas, usem. Usem muito. Olha o tipo, que vocês vão ver. Aí, se vocês quiserem, vocês podem estar prendendo. Faz um rabo de cavalo. Faz um coquinho. Ou deixa ele assim mesmo. Se você estiver em casa. Porque, ó, ele parece que tá molhado, né? Aí, vocês que sabem. Se você fizer um coquinho, ele vai ficar bonitinho. Vai ficar com uma impressão de que tá molhado. E tem gente que nem vai perceber nada. Que você tá com óleo de coco. Só vai sentir pelo cheirinho. Se você tem os lábios ressecados, você pode estar passando. Porque ele vai tirar toda aquela casquinha dos seus lábios. Então, é muito legal. Quem pode estar passando na pele. Se você que tem a pele ressecada, passa ele. Passa o óleo. Vai ficar com um cheirinho tão gostoso na pele. E no pé também. No pé, no calcanhar. Que geralmente o calcanhar tá ressecado. Aí você pode... Geralmente a noite, que já tá um pouquinho mais fresco. Ou também no inverno. Aí você coloca no calcanhar. Deixa no pé. E coloca uma meia. Aí você vai no coelho. E no outro dia você lava. E você vai ver a diferença que vai fazer no seu pé. Vai ficar muito, 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 muito gostoso. Tá bom? Então, essa é a mesma coisa que você pode estar usando o óleo de coco. Então, meninas. Pra vocês tirarem ele. Vai ter que ser mais ou menos umas duas vezes de shampoo. E uma de condicionador. Porque ele demora um pouco pra sair. Então, você passe bem. Passou no couro? Ele tira bem. Esfrega bem, tá? E depois eu tiro ele. Lavo. E depois eu passo o secador. Aí fica, gente, uma delícia. No mínimo que o pessoal fala pra fazer bem o efeito mesmo. Pra você sentir o quanto o seu cabelo mudou. No mínimo, oito meses. Mas, você já passando de primeira vez. Você já sente a diferença. Já sente como é bom. Então, você não vai querer mais parar de passar. Toda semana você vai querer passar. E, gente, ele rende muito. Eu usei aqui. Nem mexeu. Nem mexeu. Todo o mesmo jeito. Nenhuma coisa. E quando ele estiver pastoso. Você pode estar passando ele pastoso mesmo. Pega um pouquinho lá de pasta. Bem pouquinho. Porque vocês viram como ele rende. Ou então, você coloca ele em banho-maria. Pra ele poder amolecer. E vocês poderem estar usando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Gente, se inscrevam aqui no meu canal. Deem um joinha se vocês gostaram. Compartilhem. Comentem. Fiquem à vontade. E assistam os próximos vídeos. Porque tem muita coisa vindo por aí. Ok? Um grande beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.